Tô suada aqui Então no ultimo vídeo Eu fiz Nada E nesse provavelmente Eu vou fazer Nada Mas Que a intenção É continuar Vamo lá Já deve estar de manhã Porque no ultimo vídeo Era de noite Ai Eu não tinha nem mais espada E eu resolvi Descei da noite Não acredito Acho que eu buguei aqui Ah Droga Eu não vou sair lá Noite Ou vou Sei lá Ai ai Tô quebrando a terra com o picareiro Tô com o picareiro Tô com o picareiro Deixa quebrar com outra coisa Se tiver algum bicho Eu já tento me... Eu não quero morrer de novo Eu não quero morrer de novo Eu vou ter que esperar Ficar De dia E tentar me namorando aqui Ai ai Vida de pobre Olha o tanto de flecha Vida de pobre A filha da mãe Eu tô sem nada Que droga Eu vou Acabar fazendo uma série As Nobis Da voz Do Tô Suave Poucas Poucas pessoas sabem quem sou eu Muitas poucas pessoas Porque... Ele ainda tá atrás Acho que não Eu vou correr Vou esperar amanhecer Porque eu tô sem nada E defender com a mão Um cara Um cara que tá com uma flecha E um arco Né? Não tenho chance nenhuma E eu não tô chegando no início Vou esperar amanhecer mesmo Vou evitar ao máximo os bichos Acho que minha cachorra tá tossindo Vai sair uma coisa estranha atrás Eu vou sair correndo mesmo Né? Ai eu me pergunto Quem tá sem nada Onde ela tem ali? Ai quem tá sem nada Sem... Sem nada Neta Como vai ser definir Quem vai ser louco De meter a mão Caralho 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 E agora Tá de manhã Como sempre Como toda iniciante Ai 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 Vou pegar Pegar Madeira Não 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 tem um esqueleto ali Caraca Por que que ele não queima? Caralho Ele tá ali ainda? Tá Ah não acredito que eu vou ficar ali Camofurado E eu não vou poder Ir ali Tirar as madeiras daquela árvore grande Bem grande Bem grande Bem grande Bem grande Que droga Caraca Se eu tivesse uma espada Ai Como é que seria de madeira? De terra? Não existe terra né? Como é que seria de terra de terra? Que... Que que eu tô falando né? Não consegui matar esse cadeira Com aquela picareta Proclamando Não Ele não vai vir até aqui né? Preciso pelo menos Fazer uma espada Pelo menos Porque ai se pede de noite Pelo menos umas duas ou três espadas Eu vou estar na mão Ainda bem que eu não estou com fome Ai como eu detesto quebrar madeira Na mão ainda Ai ai Tem um monte de bicho Ai coisa da teres Ai ai Vem cá E volta Deixa eu tentar fazer uma Equipendia aqui rapidinho Não Processar madeira primeiro Ai ai como eu detesto fazer isso Se eu tivesse feito tudo isso antes Eu não precisaria estar passando por essas necessidades Ai que coisa Vou logo fazer a espada Mas eu sim Mas eu sim Eu fui inventar de fazer video No Minecraft No Minecraft No Minecraft Mas Né? Caraca Não Não Fazer umas três logo O problema É que eu tenho medo de perder as coisas Se eu morrer né É Eu vou achar uma caverna Pra falar a verdade Eu vou pegar logo Vou fazer uma Picareta Duas logo de uma vez Vou logo fazer Vou logo fazer Caverninha do Tão Suave aqui Que eu adoro cavernas Vou fazer só uma Ah Hum 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 Tem um cemitério logo ali Cadê? Que é madeira Eu não vou lá Porque A última vez que eu fui explorar Lá Né? Porque Fui de menta Não tava com nada Tava igual Tava esses dias E Me ferrei porque Saiu milhares 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 Zumbi Esqueleto de lá Que que é isso? Oh Meu Deus Não dá Porque Eu quero Pra mim Eu quero Eu quero Eu quero Pra quebrar, né? Ah Que pena Não dá Isso aqui provavelmente foi um gato que morreu aqui Aí aparece esses Esses Ai como que é o nome? Essa escola, né? Pra não falar outro nome Não dizer nada a ver Eu vou achar uma caverna pequena que eu vou ficar de noite Eu preciso achar algo com minério E o que que é aquilo? Eu não vou Eu não vou Eu não tenho nem armadura Eu tenho pra entrar aqui Eu vou só dar uma olhada, né? Ah Quebrar Eu tô com medo, sabe? Eu não sei o que é isso Eu tô com medo Tô com medo Tô com medo Tô com medo Ai Eu ia caindo ali Sai Vai embora Corre 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 Ai Eu não sou boba Não sou boba Mas Nem Não pra morrer de novo Que Tem que achar um lugar pra eu ficar primeiro Depois eu volto aqui Tentar voltar, né? Cara Será que tem nenhuma caverna? Tentar voltar aqui Ai Eu tenho que pegar comida Pra falar a verdade, né? Já tá ficando muito longe Ai Que droga Esse sport Que é tudo doido Vem Ai Não acredito Que eu tô apanhando Hum Bom mesmo Ai 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 Eu quero uma caverna Uma caverna Uma caverna Ai meu Deus Tô toda desesperada Não Quando eu tô jogando sozinha Eu tô jogando sozinha Eu tô jogando sozinha E que droga Tô pensando Tô pensando Que era uma caverna Mas não é uma caverna Ai Tá ficando de noite Tá ficando de noite Tá ficando de noite E só tem essa montanha E só tem essa montanha Horrorosa de enorme Não sei porque é tanto exagero Acho que os caras que fazem Essas vídeos assim Bebem Nassar Arrumar vida fazendo isso Porque essas montanhas servem pra nada Caraca Caraca Não tem nenhuma Caverna Nenhuma Nenhuma Eu vou fazer um buraco na parede E aquilo ali Que exagero aquele ali Hum Minha mãe chamando o cachorro Caraca Será que é uma caverna? Isso aqui Pelo menos Uma ravina Que porra nenhuma Tô ficando nervosa já Ficando nervosa É ouro? Eu não quero ouro Eu quero uma caverna A caverna tá cheia de ouro Lotada de ouro E tá uma bugada Caraca Caraca Pra que essas montanhas? Pra que? Cadê as cavernas? Não tem Hum Simplesmente não tem Eu só tô andando aqui Ai que Triste Ai ai Estou ficando com fome Ai ai Acho que achei Achei Aleluia irmão Aleluia Eu não acredito Não acredito Eu tô tão feliz Eu tô tão feliz Tô tão feliz Tô tão feliz Tô feliz Tô feliz Ai como que eu vou cantar isso? Ai cara Vai cantar isso aqui Ai Eu pego Fico cantando isso daqui Com todo o tempo que eu tenho Ai chega Algum zumbi lá de trás Mas Que tá escondido nessa caverna Oito mob me mata Ai Não tenho mais aquela alegria né Eu tenho Eu vou comer cru mesmo Mas porque Não Não dá Eu tô Eu tô Sem nada praticamente Fiquei andando o dia inteiro Aliás quando eu vou lá Pra 25 de março Que eu fico Andando o dia inteiro Sem comer nada Ai chega em casa Descobri que não tem nada pra comer Então eu vou economizar Não vou ficar Que que é isso? Ai eu tô envenenada Que legal Ai eu só tô com medo De sair explorando E encontrar Alguma coisa que eu não queira Mas na verdade Eu preciso achar umas terra extra Pra caso Que tiver algum móvel em mim e tal Eu me protegi outro link Eu vou montar uma base Aqui né Só por enquanto Que eu vou Fazer os meus recursos Que eu nem sei se eu vou continuar Que eu vou viciar em Minecraft Não vou falar a verdade né Nem sei Não quero viciar Tipo eu sempre Como dessa palavra não Eu vou fazer Uma coisinha Encher o mundo Que eu quero É sempre Fazer aquela mesma coisa Tirar que eu sou viciada em Minecraft Só que não Claro que não Morro pra caramba Mas eu não queria Não queria Eu tô com medo Ai ai Eu tô com medo Ai ai Eu tô com medo Eu tô com medo Que porcaria é essa? Então Que porcaria é? Mas eu andei Não sei quantos quilômetros Sei lá né Fiquei andando Passando fome Não consegui nada Fazendo porcaria nenhuma Pra chegar aqui Pensando que era uma caverna Gostando tempo tampando lá fora Achando que é a base Que ia ficar Pensando que ia ter móvel aqui Morrendo de medo Gostei de tempo Pouco pra pegar as coisas E chegar aqui Tá tudo trancado De modo nenhum E... Essa porcaria de terra Que ensina Que coisa mais horrível E... Só ter isso aqui Serpa... Sei lá Serpa né Deve ser cobre Serpa alguma coisa Mas... Que triste Eu... Ai ai Pelo menos Pelo menos Eu acho que vou pegar esse cantinho Não... Não... Não acredito Tô aqui Pensando que Tava pegar cobre Com picareta de madeira E pensei que era de madeira Eu tô gastando meu tempo aqui Pra nada Ai meu bis Sou de raiva Pelo menos Vou fazer uma fornalha Eu vou ficar por aqui mesmo Vai ser minha base Eu vou ajeitar tudo isso aqui Porque isso aqui tá um... Um... Um caos E eu vou... Vou pegar esse cinturinho Pra mim Né? Pra... Depois de todo mundo pegar E ficar reclamando Porque eu vim aqui Andando... Andando... Não é... Não é... Tô só de ter aqui numa casa Sei lá Uma mansão Só que não Arrancando essas terras do teto Ai... Que... Coisa mais horrível Bom... Não tem nada pra fazer Eu não vou ficar cavando aqui Arrumando o teto Agora não, não sei o que Porque... É um problema muito chato Pois bem Coisa mais triste Viu? Ai... Ai... Deixa eu tirar isso daqui Bom... Vou ficando por aqui mesmo Ai... Super triste Mas é a vida Estou suave Ficando aqui Quem gostou dá um like aí O favorito Ou o dislike também Sei lá né Pra mim tanto faz Tô fazendo por hobby mesmo Porque... Sei lá Tô triste Ai... Minha casa cheia de terra Coisa horrorosa Nem em casa É a mano básica Vou fazer aqui Mas... Falou pra vocês Até mais